E o nosso chão não para! Arrepeia, DJ Johnny, manda ver! E vamos que vamos então, meteram assim, desce, já tira e toma, toma Tudo no bastidor e vem na marcante Vamos lá, só se na lança, se ligar nessa aqui, vai! O aniversário do nosso acervo cabaleiro hoje E o som do palha que chega e sacode o nosso som Afinal de contas, estamos aqui na Eletrônica Live Todo mundo juntinho, já trutou nós E ele está no beijo, é, meu irmão! E Alexandre Copom, meu irmão, descontado, comprou muita cerveja Encheu a geladeira, cheio de gelada, pra galera, coxinha Mas calor, hum, como você me alucina Embriaga meus olhos, tanto fascina Quando toca aquelas canções Que marcaram vários corações Reflete o fogo ardente das paixões Tentando da pele para trazer emoções Perial, a nave de castanhal Diz e cobra, toca, que quero dançar Perial, a nave de castanhal Diz e cobra, toca, que quero dançar E bora, e bora, e bora, e bora, e bora, e bora Bora no bastidão e vem, vem Arrepiando tudo aqui na live Pra galera curtir Uhul! Alô, DJ Johnny Considerador Vem comigo dançar Hoje eu quero curtir esse som Em castanhal ele é a sensação É o tradução, o campeão É o tradução, o campeão É o tradução Vem dançar, com tradução É o campeão É o campeão Vem dançar, com tradução É o campeão Vem dançar, com tradução É o campeão É o campeão Vem dançar, com tradução É o campeão É o campeão Amigo Camaleão que está no mês Hoje, na verdade, está comemorando Meia banheira de muito mais E na verdade, hoje, quarta-feira de cima O Iraquita é um grande dia, é meu irmão, prepara aí Muita gelada pra galera Eita garoto, chegou o Fudon Meu irmão, pelo amor de Deus Eu gostei com transição, é o campeão, transição Vem cançar com transição, é o campeão, é o campeão Vem cançar com transição, é o campeão, é o campeão Começa a música, vai com certeza, lembrando aí o cavaleão Fala Raelle, é verdade Eita garoto, mandando aquele coraçãozinho É o campeão No caqueado e vem, vem, na marca eu te lembro assim, se liga aí ó Um, dois, três, e tom, tom Uh, uau, 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 e agora estou tão só Uh, uau, 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 e agora estou tão só Uhul Arrepeia, DJ Tony, planta, vem Uh, uau, 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 uau Sei que você me amou, mas eu não entendi mais nada Foi embora e me deixou Me deixou apaixonada Você me conquistou E fez me apaixonar E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho E agora estou tão só Me diz aonde tu estás Só com você me acho Eu adoro E na bacante, na bacante, na bacante, na bacante Bata no bastidão, bata no bastidão E vai bata no bastidão, bata no bastidão E vem, vem, vem Essa sim, cavaleão e tutu, magaro Você me faz chorando Você me faz chorando Agora fique sabendo que tem um novo amor Agora fique sabendo que tem um novo amor Hum, irmã, pelo amor de Deus Eu vou mais sofrer, não vou chorar jamais Só fora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Só fora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Só fora dá um tempo, me deixe em paz Não vou mais sofrer, não vou chorar jamais Só fora dá um tempo Vem lá, Brana Se liga que tem novidade na parada É a nova sensação, vai agitar a multidão O melhor DJ que detona em curuça Veja só o DJ Júnior, a nova onda do Pará Esse DJ ele chegou pra alegria da galera O povo tá comentando, o DJ Júnior é uma fera Esse DJ ele chegou pra alegria da galera O povo tá comentando, o DJ Júnior é uma fera DJ Júnior faz a galera dançar DJ Júnior ele detona em curuça Ele arrebenta, seu sucesso é o DJ Júnior Tanto tempo sofri por você Tanto tempo que não te vi mais Mas de mim você não quis saber Como eu sofri demais Tanto tempo esperei por você Tanto tempo que sofri chorar Mas de mim você não quis saber Ainda sou louca por você Decidi esquecer você Agora você chora por mim Agora você chora por mim, eu sei Quando eu te conheci Minha vida transformou, mudou Eu era infeliz Eu era infeliz e agora sei o que é O amor O amor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar Vou gritar pro mundo inteiro Eu nunca Eu nunca imaginei Vai estremecendo Vai estremecendo Vai arrepiando Arrepiando Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Quando eu sair Quando eu sair Pra noite Sei que você vai estar Pra me esperar No arrasto-povo Eu deviro na emoção De me envolver no teu corpo Vem comigo explodir De paixão Embarque Na viagem Popsou Na 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 Com certeza A gente vai gravando ao vivo Aqui no Sousou Aqui do Pálio Cabalhão Saldi A Ciro Cabalhão E um grande abraço Pra toda a galera do 10 Pra todo o Joca O neném também é verdade Toda a família do 10, meu irmão Vamo que vamo A 5 de 1 Que é só as melhoras Tu sabe como é que é Vem Eu daqui no show Vou te levar Eu sei O fenômeno Já vai tocar Vou encontrar você Quando eu sair No noite DJ Johnny Considerado O arrasto-povo Eu deviro na emoção De me envolver DJ Johnny DJ Johnny DJ Johnny DJ Johnny Considerado DJ Johnny E vamos detonando Desse cheiro Vem Então toma galera Vem cá É hora de zoar E essa galera é muito doida E tá querendo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É hora de zoar Essa galera é muito doida E tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs do turbinado e muito som vão detonar Eita qualidade, esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eita marambai, essa galera de Belém Eita iguara, meu bem Eita qualidade, esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eita marambai, essa galera de Belém Eita iguara, meu bem Diz de paz e Leonardo fazem você balançar Solta a batida desse brega pra esse povo balançar Toda a galera contagia, tá iguara, meu bem Solta a batida, vem e fica curtida, vem Solta a batida aí, compadre Banda sem limites Vira a batida, na batida, na batida E vai batando no batidão e vem, 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 vem É assim, garoto Quando eu te conheci, minha vida transformou Eu era infeliz e agora E o Alan diz assim, rapaz, tô curtindo o júri ao vivo no setor Não aceito que tudo acabe assim Vou gritar pro mundo inteiro ouvir Eu não vou te deixar Nem te perder Sem o teu calor Isso vai dar problema Viver, nada vai abalar O nosso amor Meu irmão Meu irmão Aí o chão Ele chegou E meus beijos eu sofro demais Eu nunca imaginei que alguém me amasse como você Pode crer Decidi não sofrer mais Posso esquecer Você mentiu e enverteçou Seu coração Mas descobri que seu amor foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei E o nosso assurdo com o balanços áudio É a cabaleão sáudio que chega Arrefiando tudo Pra ouvir e curtir É uma alza legal Nós somos Tecnomédia Jogo baixo e muito com Muito som bacana Pra galera curtir Então tô Chega a noite e eu me lembro de nós dois Bate forte a saudade Não dá pra suportar Por onde eu olho tudo Me lembra você Mas eu tentei Não consegui Te esquecer Alô DJ Johnny considerado Arrefia meu DJ querido pelo povo E essa aqui E essa aqui E vamos que vamos então a Cijone da Tora Arrevia tudo Uhul DJ Johnny considerado DJ Johnny considerado Olha pra mim Olha pra mim Não faz assim Me dá um tempo Desse sofrimento Me dá um tempo de amar Você é assim Eu sou do pai O Cavaleão Sáudio que está aqui na Eletrônica Live É uma irmã especial de Natal E final de ano Que na verdade está chegando o nosso ano maravilhoso de 2018 E o nosso som vai retorno na maior massa Pra ela curtir assim Eu sempre te dei muito amor Mas não me machuque por favor Me dê uma chance para respirar DJ Johnny considerado Sempre te amar E te beijar Viver momentos E sem sofrimentos Não dá Pra viver assim Pra viver assim Não é amor E eu pensei Que podia ter Não é amor Não é amor Não é amor E eu pensei Que podia ter Não é amor No caqueado e vem Vem no caqueado e vem Vem no caqueado e vem Vem no caqueado No três No dois No um E toma 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 Arrempia DJ Johnny Manda ver É o nosso som Aqui da Eletrude Que é live Vamos que vamos É pole pole no compasso da menina Vem a pequena te ensina Como é pra rebolar Dançando Prega ela rebola Me alucina e a galera Toda grita quando começa a cantar É pole pole no compasso da menina Vem a pequena te ensina Como é pra rebolar Dançando Prega ela rebola Vem a lucina e a galera Toda grita quando começa a cantar Reboladeira Rebole na lanadeira Rebolando Bora lenda Não pare de rebolar Reboladeira Rebolila na ladeira Rebolando Bora lenda Não pare de rebolar A arara que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora A arara que eu tenho em casa Ela é muito tola Só fala em cantar Ela só fala em ser cantora Eu vou pegar a minha arara Vou dar um trato legal Vou pintar ela de loura Vou dar o seu visual Quando ela for cantar A galera vai aplaudir Dizendo arara loura Canta aí que eu quero ouvir Peguei a minha arara Pintei a arara de loura Arara ficou lourinha Minha arara virou loura Cê loura virou arara Cê arara virou loura Minha arara se folgou Minha arara que eu tenho em casa Peguei a minha arara Pintei a arara de loura Arara ficou lourinha Minha arara virou loura Cê loura virou arara Cê arara virou loura Minha arara se folgou Minha arara que eu tenho em casa Vamos embora, vamos logo se mandando a paredeira Tá chegando e tá querendo me alisar Eu não aguento escutar tanta besteira Ela só toma minha cerveja e com o outro vai dançar Love, 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 love Love, 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 love Vigiatura com o Johnny DJ Johnny Considado Um, dois, três e já 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 Vigiatura Vigiatura com o Johnny Minha nossa galera só no Instituto pesado por aqui mesmo Vou te contar aí Eita show live Um, dois, três e já 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 Vigiatura com o Johnny Vai fazer o Johnny 1, 2, 3 e já Viu, botando assim no bastidão, marcante Solta marcante, bacana pra galera curtir Viu, manda caixinha assim, ó E botando no bastidão, e vai batando no bastidão Então, batom, batom Manda, Mons, Canivais A marca do velho E o nosso páreo E o salve que chega E arrevia tudo, garoto Só vem pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar Nas noites que fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém E essa música vai de édio Com muito amor e carinho Para a Jaqueline, é verdade E o nosso som encaixando assim, ó Mesmo assim eu te ganhei Pelo amor de Deus E as danças me derreteram Estamos aqui na Eletrônica Live Caravando ao vivo pra galera curtir Em uma barra E relembrar, meu irmão Cada barra E o terceiro cheiro Cadê o nosso garçom, hein? Uma barra Tem várias cartas Rabiscar Valô, Alô, traz um Obranó Essa dor Que fica no meu peito Onde vou Eu tento aliviar Naquele rosto Que faça me lembrar O seu de novo Mas nada se compara Ao seu olhar Somente as estrelas E o mar Será que um dia Vou te encontrar Vida marcante Arrepiando tudo Vamo que vamo assim, ó As vezes eu preciso acreditar Que o destino quis nos separar Pra gente saber Pra gente aprender E dar valor a quem nos quer ver Vamo que vamo E o cavaleão diz assim, ó Eu quero mais Só um pouquinho Um pouco mais Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê Não consegue entender De cavaleão Com atenção Ao invés de prazer Me pegue no corpo Diga que se sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem Hoje o cavaleão tá muito apaixonado Um abraço Pra alete Oito dezoito Leva essa busca pra você E o cavaleão Manda com muito amor E carinho É verdade Por favor Faz isso Não Eu preciso de carinho E atenção Sim, 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 sim Sim, 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 sim. Aconteceu assim, não dá mais para te esquecer. É um som de qualidade, sabe como queria tanto te conhecer. Tu sabes, filho. Com super telões e a metralha doura, fico alucinado, louco de paixão. E tá pegando fogo com meu coração. Didier Ellison vai agitar, Didier Juninho já vai comandar. Eu estou preparado, pode metralhar. Valo, Valo, você é Bonini. Pra mim. Valo, está no 12, está no vermelho, está no 14. Arrivina o geral, obrigado você, Alain. Meu aguinho de fogo, vou te ver. Faz um resto pra mim. Faz um resto pra mim. Louco por você. Meu aguinho de fogo, vou te ver. E as nossas marcantes. Arrepiando tudo. Vamos aqui, vamos de olho. O Neto, na sacola de geral, pra galera curtir. DJ Johnny, considerado. Meu aguinho de fogo, assim vai. Então de repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. E não é normal. Estamos aqui na Neutrônica Live, com corte, eu não pará. Estamos aqui no geral, fazendo família, para os nossos parceiros. A gente está aqui em Brasília. O Namarão, sou legal, é verdade. E a chuva caída, meu irmão. Olha, não tem frescura. Está todo mundo do lado de dentro, gostindo. Até o carro, meu irmão. Estou dá, viu? Valo, meu cabra. E o Leão Saldi, o nosso pânio. Amor, eu não posso negar, como você, não chega o primeiro. E aqui o nosso show, já leitou que a live não tem frescura. Beba, meu irmão. Já foi 12 extintores, já foi pro sal. É, galera. Vamos que vamos. E o Johnny vai tocando, vai estremecendo e vamos que vamos. Assina o manhã, não sei o legal. Vixe, bora, garoto. Vamos. É o nosso sonda de marcante, então tô. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivermos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te, ser só seu amor. Volte pra mim, não lava a nave, esconde-te em você. DJ Johnny, considerando. Você aqui é o nosso sonda de natura no baqueira. Onde eu vou. Aqui no setor. Foi eletrônica live, sucesso maior. Amiga Alex aí, com certeza, de mariduba. Vamos aqui, vamos, maninho. Vamos lá, curtir, vamos lá, turma, tonas. Que a galera aqui tá no 12, tá todo mundo no vermelho, é. E o Johnny hoje contratado. Vamos lá, né, tonal, muito som. Estamos gravando dois CDs pra galera curtir, é. Hoje gravação de CD pra galera curtir amanhã. A primeira vez. Valô, Alexei! Eu não sou eu, o amor. Amiga Alanda, só lá amanhã. Bora, lance, vai. Apaixonei, foi bom demais. Até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. E ver aqui sem teu amor. E as embarcantes são as melhores pra galera curtir. E aí, concordia. Vamos, quem vamos, quem o jore. Está no setor. Está sendo uma leuza legal. Pra você curtir assim, ó. Ela veio assim. Assim? Foi tão de repente. Tudo aconteceu. Eu não sei explicar. O nosso cabaleão é, na verdade, do Palio. É mesmo, agora sim foi registrado o nome do Palio. Agora é cabaleão sound. Vem em si no som, hein. Eita, garoto. Atualizado, esqueceu o carregador. Tocando só na mão, esse filho de rapariga não trouxe o sangue. Não trouxe o carregador, pô. Eita, cabaleão. É o nosso palio que chega e detona. Pode crer. Ele que é o rei dos periquitinhos. Periquitinho. Olha o show aí. Instinto, aquela brincadeira. Me tira de casa. Eu quero te amar. Toda noite que meu sonho só vejo você. Quantas horas e minutos só pra te ter amor. Linda em meus braços. Eu ando por aí, querendo te encontrar. Toda noite é que vejo. Bora, Alexandre Live. Bora, Alexandre Live. Calma aí com os instintores, garoto. Vou te contar aí. Esse cara, meu, tem que virar o chapéu. Ele fala assim, Mas não esquenta a cabeça que instintou. Vejo com meu tio. Eita, porra. Eita, eu tô. Tá faltando. Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Falou, Ceará. Vamos aqui, vamos, Ceará. Vamos tomar um, meu irmão. Tá faltando. E o quê? Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. 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 E a gente já não rola muito tempo. E a gente já não rola muito tempo. Falou demais a nossa experiência. É só gostar. E é só os velhados pra ouvir e curtir. O Mariano Zé Ligar aqui na Eletrônica Live. E o nosso sol chega. E o nosso sol chega. E arrepia tudo. Vamos que vamos. E nessa nossa amizade. E o quê? Temos que encarar a realidade. O que não é pra ser. Deixa pra lá. Um, dois, três, vai. Tá faltando. O quê que tá faltando? Sentimento. E a gente já não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Não rola muito tempo. Tá faltando. O batidão na marcante. Vai batendo na marcante. Toma trono na marcante. Vem, vem, vem. Toda noite é a mesma. Arrepia, DJ Tony. Manda, vem. Não vou sentir. Meu bem não vai. O coração tá machucado. E agora? Tão sozinho, abandonado. Pensando em ti. O que será? O que será? Na minha vida? Se não te ama. Não provar seus beijos. Não dá. Diga. Por que você partiu? Na madrugada. No fim da tarde. Saudade bate. Por que maltratar? Te digo. Vou falar das coisas. Uma, uma. Uma, uma. Queria poder te tocar. Te abraçar. Te dar carinho. E te amar. Você não vai chorar. Eu prometo. Queria poder te falar. De uma paixão. De um coração que tanto chora. E das pessoas arrumam o jeito. Uma maneira de poder te falar. Te amar você. E quer você pra toda vida. E te dizer que não consegue. Fica só. Queria poder te falar. Eu amo você. Quero você aqui agora. 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 Manda os brothers. Manda os brothers. A maior referência em melody. A maior referência em melody. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti. Meu bem não vá. Coração tava chugado. Tão sozinho abandonado. Pensando em ti. O que será? O que será da minha vida? Se não te ama. Não provar seus beijos. Não dá. Diga. Por que você partiu? Na madrugada. No fim da tarde. Saudade bate. Por que maltratar? Te digo. Vou falar das coisas. Uma a uma. Uma a uma. Queria poder te tocar. Te abraçar. Te dar carinho e te amar. Você não vai chorar. Eu prometo. Queria poder te falar. De uma paixão. De um coração que tanto chora. Das pessoas arrumam jeito. Uma maneira de poder te falar. De amar você. E quer você pra toda a vida. Queria poder te falar. Eu amo você. Quero você aqui agora. Agora. Olha lá. Pega-se já cheira. Então toma assim meu irmão. Na batida. Na batida. Na batida. Vamos que vamos. Minha Maranhosa. Aqui na Eletrônica Live. E o nosso sussur chega. O nosso sussur chega. Rapinha geral. Arrepia tudo pra toda a família. Então toma as marcas de garot. Uhul. Longe de você. Longe de você. Te juro não consigo. Mira a marca. Tira a marca. Tira a marca. Tira a marca. Toma, 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 toma. Só mais uma chance vai. Pode crer. Outro amor não há. Que me faça esquecer nós dois. Por onde quer que eu vá, te vejo em tudo. Você me enlouquece e me deixa confuso. Só mais uma chance vai. Outro amor não há. Que me faça esquecer nós dois. Um, dois, três, e... Tão, tão. Me aqueceram na marcante. Toma na marcante. Arrepia, DJ Tony. Manda ver. Cavaleza, olha que chega. E detrou assim, vai. Sai a madrugada e você não chega. Na cabeça aquela dúvida. Onde você está? Ando pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular. Não quer me atender. Sinto um vazio no peito. E as suas melhores pra galera que eu tiro amanhã. Segura eletrônica. Eu te amo demais. Arrepia geral. Mesmo amor não há de marcantes. E o CD especial pra toda a galera que eu tiro. Que está. Eu não chega. Escuta o nosso som bacana no seu som. Você está. É, meu irmão. Pelo quarto pensando em você. Ligo pro celular. Não quer me atender. Eu sinto um vazio no peito a solidão. Por que que faz? Aqui na eletrônica live. É o vivo. E é o multimar. Arrefeando tudo pra família. Ou não faz? Bicho pra garoto. E pena de mim. E o que? Vá o pescador. Vá o pescador. Você quem comanda o coração das superxanas. Ligo Alexandre. Pescador. O pescador. O eletrônica live. O descontário. Vá o pescador. Vá o pescador. Você quem comanda o coração das superxanas. Vá o pescador. O pescador do amor. Você quem comanda o coração das superxanas. Ainda quer ser o meu barcante. Não, barcante. Não, barcante. Não, barcante. Não, barcante. Não, barcante. Não, barcante. Um, dois, três. E agora vai. Me bora estremecer no tudo. E aqui na eletrônica live. No tempo escuro. Aqui é show. É o nosso show. E só nos tintores da eletrônica. Vou te contar. Você já sabe. Há muito tempo. Bora, cabaneão. Cabaneão, seu legal. Só clica em a parada. Vou embora e voltar. Te esquecer. Agora é sua vez. Vamos ao nosso show aqui. Sozinho. A máquina de fumaça. Mas eu sabia que não ia voltar. Por quê, mano? De contávio. Os extintores estão no doido. Píncipe negro. Pode, pode, pode crer. Som da galera. De jeito de sediar. Vai, Alexandre. Só que eu não vou sacar. Como é que é, vai? Uma vila em Belém ou em qualquer lugar. Você vai passar. E o meu nome de Deus. Essa aparelhagem. Essa aparelhagem é o povo. Ha, ha. É o príncipe de novo. Mas a galera agitar. Mega príncipe negro. Não bate não. Na marcante. Vai batendo. Na marcante. Toma, toma. Toma, toma. É o nosso show. E a eletrônica live. E o doze vale. Calma, leão, saúde. Estreveceram tudo. E aqui o Chito vai no doze. Toda hora eu só penso em você. O que eu sinto não tem mais explicação. Tento disfarçar pra não enlouquecer. Mas eu não consigo enganar meu coração. Você me conquistou de um jeito. De cavaleão pra Raeli, com certeza. O meu nome de carinho. É verdade. Um ano pra cima no doze. Legal, tu sabe como é que é parar. Mas em você. Aqui é no doze. Brava, família e gostei. Sou do novo fã clube. Bom. Sou da galera do pote. Eu sou do Tapanã. Novo fã clube super.